A agricultura usa muito tecnologia, a segurança usa muito tecnologia, todos os lugares quando você olha, você vê tecnologia. A gente vai fazer essa aproximação muito maior do dia a dia das pessoas. Quando você fala de seca no Nordeste, tecnologia pode ser utilizada de uma maneira muito intensa para melhorar essa situação e assim por diante. Tem muitos projetos aí integrantes, eu diria, dessa, dessa, e todos esses ministérios. Agora, quando fala de astronauta, uma coisa interessante, geralmente o pessoal acha assim, aquele cara está lá flutuando no espaço, esquece de ver a carreira toda que a gente tem por trás. Então, por exemplo, eu sou administrador, com ênfase em administração pública, coisa que pouca gente sabe. Eu sou bacharel em ciências aeronáuticas também, eu sou engenheiro formado pelo ITAM, eu tenho pós-graduação na área de sistemas, integração de sistemas, eu tenho trabalhado com a NASA faz 20 anos nessa área e tive a oportunidade de conhecer muita coisa no Brasil e fora do Brasil, dentro do setor de ciência e tecnologia, e principalmente em como conduzir isso de forma a ter resultados. Eu sou empresário também. Então, quando você investe dinheiro em alguma coisa, você quer ver o resultado daquilo ali. Quando um contribuinte investe dinheiro em ciência e tecnologia, com o seu imposto, tem que ter um resultado daquilo ali. Esse resultado você pode ter na produção de riquezas ou você pode ter na melhora da qualidade de vida das pessoas. A gente pode interferir positivamente nos dois lados. Eu também sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, Então, eu trabalho em projetos exatamente desenvolvendo sustentável, o que permite também um conhecimento grande na área e um relacionamento muito bom. Pode ter certeza que no dia seguinte, eu sentar naquela cadeira, eu vou pegar o telefone e ligar, por exemplo, para o Pedro Duque, que é amigo meu, e ele é o ministro de ciência e tecnologia na Espanha, que é um astronauta também. A Julie Paetti, ela é governadora geral do Canadá. A gente repartia a sala na NASA, né? Então, você vê que esses conhecimentos todos, a gente pretende transformar isso em benefícios para o país.